Bruno Engler, que vai cuidar do povo, ele tem coragem pra mudar, defende a família e a nossa BH, é o Bruno Engler. Bruno Engler, muda BH, muda BH, muda de verdade, Bruno Engler, com amor e com coragem. Bruno Engler, muda BH, muda BH, muda de verdade, Bruno Engler, com amor e com coragem. Uma cidade limpa, que olha... Bruno Engler, muda BH, mudaραielen, muda BH, mudaidade, muda travelers. Muliente wolf lei, muda 발RI pox сказала Boaz, muda, muda obras, mudarias para a Nova York. Obrigado.